Olá pessoal, o Paizinho aqui vai estar respondendo uma pergunta dos nossos seguidores aí, bem pertinente aqui em relação a essas mudanças que está tendo aí na questão do novo Código de Trânsito Brasileiro. E a pergunta é o seguinte, com a CNH digital que pode estar no seu smartphone e mesmo tendo a CNH de corpo físico, fisicamente, a pergunta é, é necessário andar ou usar o documento físico do carro, da habilitação online? Isso está se referindo o que? Tanto o documento do veículo de forma digital ou físico ou a CNH física ou a digital. A legislação, ela deixa muito bem claro que só vai considerar uma infração de trânsito se no ato, se no ato da fiscalização o agente de trânsito não tiver como, não tiver como consultar de forma online a veracidade da sua informação. A regra é clara, o documento tanto no celular quanto físico ele tem o mesmo valor, ok? Lembrando que é na hora do agente de trânsito poder fiscalizar, ele tem que ter um mecanismo para que possa ser a verificação do sistema. Caso ele não tenha esse equipamento disponível para fazer na hora, que eu acredito que é meio difícil não ter, você tem que apresentar sim um documento que comprove a veracidade da informação. No caso da sua CNH, tem que ser no formato original, fisicamente ou você apresentar de forma digital. Isso corresponde tanto para a sua habilitação e também para o documento do veículo, que pode ser feito no formato de papel físico ou também num dispositivo eletrônico mostrando para ele. Lembrando que o agente de trânsito que vai estar conferindo essa informação, tá bom? Essa foi mais uma pergunta respondida por vocês aí. Valeu! Deixa eu ver mais aqui.